Nossa, acabou com a carroceria. Vamos fazer um teste de destruição com esses cinco veículos aqui, galerinha. Vamos jogar eles nessa escadaria aqui, até lá embaixo e ver como eles se comportam. Primeiro vai ser esse caminhão, depois vai ser essa caminhonete aqui, depois esse caminhão aqui do exército. Aí esse caminhão com o negoção na frente aqui, galera, vai ser uma treta, hein? E por fim, esse ônibus gigante. Vambora? 3, 2, 1... Bora, vamos ver. Vamos ver se ele vai aguentar inteirinho. O motor já está indo para o pau. Estourou o motor, galera. Nossa. Caramba, acabou com tudo. Olha só, ainda ficou pendurado aqui, vou deixar ele aqui. Acabou com tudo. O próximo é a caminhonetinha. Vamos ver. 3, 2, 1... Bora, pé no fundo. Vamos ver se ela vai aguentar, hein? Pé no fundo, galera. Já pulou. Já arregaçou ali a... A carroceria. Ah. Acabou com tudo. Opa, voltou. Tá rolando, tá rolando ainda, galera. Caramba, ficou esmagadão, hein? Parece que jogaram um negócio em si. Parou, galera. Ficou assim, ó. O estado dele. Acabou com a lataria toda. Ó, o pneu ainda ficou bom, hein? Ficou um pneuzinho bom. O próximo agora é esse caminhão do exército, galera. Vamos pegar a distância. Vamos engatar a quinta marcha aqui. E vamos pular longe. 3, 2, 1... Vambora. Terceira. Quarta. Quinta. Inteirinho. O caminhão do exército tem que estar inteiro, né, galera? Tem que ser forte. Tá descendo bem, hein? Tá descendo bem, galera. Tá descendo bem. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver aqui. Agora voou. Nossa. Ô, mãe. Ô, ô. Agora acabou o suco. Eu ia dizer que ele ficou inteirinho? O motor tá funcionando, hein? O motor ficou funcionando, galera. Ó. O que menos foi danificado foi isso aqui, hein? Acabou com a lataria. Vamos pro próximo. Agora vamos com isso aqui, ó. Vamos ver esse caminhão aqui que tem um negoção grande na frente, galera. Pegar uma distância com ele. 3, 2, 1... Vamos. Segunda. Terceira. Vamos, meu querido. Voa longe. Quarta. Vamos. Ai, vai me bicar, vai. Vai tirar o carro do meio do caminho lá, ó. Isso, isso. Limpa a estrada. Limpa a estrada. Sai do meio. Oh. Deu gol longe. Chega a travassa do jogo. Agora embicou. Nossa. Acabou com a carroceria. Oh, mas o pneu ficou inteiro, hein? Acabou com a carroceria. Pneuzinho. Chassi ficou inteiro. Aí, ó. Ficou inteiro, galera. Isso aqui. Isso aqui, olha. Pouca coisa na mecânica já conserta, hein? Chassi ficou quase inteiro. Só um pouco entorto. Oito pneus ficou bom. A cabine ficou inteira. Deu só entortadinha no bico. Agora, o mais esperado do dia, galera. Já removi os outros carros da pista, tá? Não deixei nenhum no caminho. Três. Dois. Um. Peguei embalo. Vamos. Quero ver a destruição desse aqui, hein? Esse aqui é grandão, galera. Cheio de vidro, hein? Dale. 50 por hora. Oh. Quebrou já os vidros da frente. Botei em câmera lenta. Já furou o pneu, hein? Agora, olha o salto. Ah, caiu fora. Se tivesse motorista, ele já tinha ido pra fita. Ah, parou aqui ainda, galera. Ó. É, mas esse aqui foi bem danificado também, hein? Olha só a frente. Como é que ficou? O que vocês acham? O motorista sobreviveria ou não? Eu acho que sim, hein? Me diz aí. Sim ou não, galerinha? Passageiros também aqui em cima ficou tranquilo. Aqui embaixo, alguns bancos ficou tranquilos também. Quebrou bastante vidro. É. Ficou bonzinho até, hein? O mais danificado, então, foi aquele primeiro caminhão vermelho. Beleza? Então é isso aí, galerinha. Espero que tenham gostado. Deixa o joinha, compartilha e segue a página pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Um abraço. Fui. Fui.